Olá! Segundo ano, como você está? Eu estou bem. Para a nossa aula de inglês, hoje nós vamos utilizar um caderno, ok? Vamos colocar uma margem bem bonita, vamos colocar o nome do colégio, colégio nosso futuro, a date, 19 de 8 de 2020, 19 de agosto, certo? E vamos fazer o exercício número 1, complete. Nós temos algumas palavrinhas que a gente já viu, certo? Mother, father, sister e brother. Mãe, pai, irmã e irmão. Agora nós vamos observar e completar corretamente. Ellen is my, Ellen é minha mãe. Qual destas palavras que representa a palavra mãe em inglês? Mother. Eu vou completar. Mother. Joy is my... Joy é o meu pai. Pai é father. Anne is my... A Anne é minha irmã. Irmã. Irmã é sister. Sister. E o Carlos is my... O Carlos é meu irmão. Irmão é brother. Brother. Eu quero ouvir a letra bem linda. Caderninho com margem. Tudo beautiful. Que isso está concluando. Bye, bye.